Se era isso que você queria A noite só, sem sentimentos vai ser assim Você vai ter o que quer de mim E a boca fui eu que quis acreditar Que era amor Você não mereceu, mas o meu coração se entregou Quem mandou eu me apaixonar Quem mandou eu não me controlar Quem mandou eu me chegar Quem mandou eu me apegar A boca fui eu A boca fui eu Quem mandou eu ficar na tua mão Quem mandou eu te dar meu coração Quem mandou eu me pegar Quem mandou eu me apegar A boca fui eu A boca fui eu A boca fui eu A boca fui eu Se era isso que você queria Uma noite só, sem sentimentos vai ser assim Você vai ter o que quer de mim De mim E a boca fui eu A boca fui eu que quis acreditar Que era amor Que era amor Você não mereceu, mas o meu coração se entregou Quem mandou eu me apaixonar Quem mandou eu me entregar Quem mandou eu não me controlar Quem mandou eu me entregar Quem mandou eu me apegar A boca fui eu A boca fui eu Quem mandou eu ficar na tua mão Quem mandou eu te dar meu coração Quem mandou eu me entregar Quem mandou eu me apegar A boca fui eu Quem mandou eu me apaixonar Quem mandou eu não me controlar Quem mandou eu me entregar Quem mandou eu me apegar A boca fui eu A boca fui eu Quem mandou eu me entregar, quem mandou eu me apegar A boa fui eu, a boa fui eu Será isso que eu só queria?